Javier Milley vence as eleições na Argentina e isso é algo muito bom para o mercado das criptomoedas. Javier Milley é declaradamente um anarco-capitalista e isso significa que ele é contra a existência do governo, contra a existência do Estado. Obviamente ele não vai banir o governo, a partir de agora não existe mais governo, não existe mais Estado. Mas a tendência é que ele comece a rodar várias das propostas dele para diminuir o tamanho do governo. E é claro que em relação às criptomoedas, talvez hajam leis para facilitar o uso das criptos, talvez não. Só que muito provavelmente a gente não vai ver caminhando leis que venham a restringir ou dificultar o acesso e o uso, de alguma maneira, das criptomoedas. Claro que quem é a Argentina na fila do pão, obviamente que a Argentina não é um país que tem uma relevância tão grande assim para o mundo. Porém, sim, é um ponto a mais para o livre uso das criptomoedas. É o mesmo caso de El Salvador. Tudo bem que a Argentina, do meu ponto de vista, tem uma relevância maior que El Salvador, mas é aquela coisa. A gente pode não ter, por exemplo, os Estados Unidos declarou que a partir de agora a Bitcoin é moeda oficial. Ok, a gente não vai ter uma notícia como essa. Mas se você junta El Salvador, Argentina, mais um país ou outro com extrema facilidade do uso das criptomoedas, isso tende a melhorar e muito o setor. A proposta do Javier Milley, de primeiro momento, para a área econômica, que é o que mais interessa para a gente, e a partir dessa área é que se derivam todas as outras no mundo, é acabar com a moeda estatal, o peso argentino, e passar a utilizar o dólar como moeda oficial. Claro que isso não tem como ser feito de maneira abrupta. Isso não tem como ser feito sem a aprovação de outras pessoas. O Javier Milley não consegue fazer isso sozinho. Então, pode ser que isso demore para acontecer. Pode ser que ele não consiga fazer esse processo todo durante o governo dele. Sim, pode ser que isso aconteça. Mas, só o fato de haver esse intuito já é muito positivo para os investidores. E a redução da máquina pública também é algo muito bom, porque isso começa a reduzir os impostos. Então, a gente vê que os produtos vão ficar mais baratos. Então, isso favorece demais os pobres. O fato de poder vender um produto mais barato e vender mais, faz com que os ricos, que são donos das fábricas, donos das grandes corporações, eles vendam mais, lucrem mais, possam contratar mais e investir ainda mais. Isso gira a economia. Então, muitas vezes, o que importa não é só a quantidade de capital que tem em um país, mas a velocidade com a qual esse dinheiro gira. Então, esse dinheiro girando mais rápido, traz muito mais oportunidades para o país. Então, um cenário com impostos mais baratos e ainda uma economia baseada em dólar, ou pelo menos com intenção de ser baseada em dólar, é um ótimo atrativo para investidores internacionais. Então, muitas vezes o cara vai chegar aqui no Brasil, né? Você vê que tem muito dinheiro escorrendo aqui do Brasil, depois das políticas de aumento de impostos do Haddad. Tem muito dinheiro escorrendo do Brasil, muitos investidores pulando fora, lojas fechando. Daí eles olham lá para a Argentina e falam, peraí, está mais fácil na Argentina que no Brasil, vamos lá investir na Argentina. Por que não abrir uma franquia? Por que não colocar meu dinheiro para rodar em um país que já está se dolarizando ou está nesse processo? Então, acredito que a Argentina tem muito a ganhar com essa nova liderança, tem muito a ganhar com o avanço do Javier Milley e ideias anarco-capitalistas. O Estado não vai sumir, não vai deixar de existir, mas o livre comércio, o livre mercado e o capitalismo tendem a seguir um fluxo natural sem tanta interferência do governo. É claro que a gente tem que entender que também a Argentina está vindo aí de uma inflação de quase 150% ao ano. Não tem como resolver isso daí em um ano, dois anos ou até mesmo quatro anos. Do meu ponto de vista, não tem como. Mas eu penso que a situação tende a melhorar bastante. Bastante. Pode vir a resolver? Não sei. Essa probabilidade não dá para descartar. Mas eu acho que não é o que vai acontecer. Mas eu acredito que Javier Milley, pelo menos começando, colocando o dólar para rodar em um projeto de gradualmente retirar a moeda estatal, eu penso que vai ser algo muito positivo para o país, tende a crescer bastante e até mesmo vir a superar o Brasil, mesmo a Argentina sendo em espaço territorial e nível populacional menor do que aqui as terras tupiniquins. E o que você achar a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários, inscreva-se nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí também no vídeo. Isso ajuda bastante. Até mais.